O Programa Nacional de Imunizações é um dos mais conceituados do mundo. Em 2011 foram aplicadas mais de 100 milhões de doses de vacina no país. O sucesso do programa, que vai completar 40 anos no ano que vem, pode ser medido pelo exemplo da paralisia infantil. Há 24 anos o Brasil não registra novos casos da doença. Sobre o assunto, eu, Débora Kohl, vou conversar aqui no NBR Entrevista com Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Como atua o Programa Nacional de Imunizações? Como é que é a atuação desse programa? O Programa Nacional de Imunizações, como você disse, é um dos mais completos do mundo. Hoje nós oferecemos 43 imunobiológicos distribuídos em 34 mil salas de vacinas em todo o país. É um programa que não só atende a criança, isso é importante frisar, né? Hoje é um programa que atende adolescentes, adultos e o idoso. Então, portanto, é um programa completo para toda a família brasileira. A erradicação de algumas doenças aqui no Brasil já aconteceu graças a campanhas massivas, não é isso? Isso. O programa tem duas vertentes de trabalho, né? A rotina, onde você é vacinado no seu calendário vacinal, para completar o seu esquema vacinal. E algumas doenças, além desse calendário, é necessário que se faça campanhas, periodicamente, com o objetivo de se erradicar doenças, como é o caso da poliomielite e o caso do sarampo. É muito difícil erradicar uma doença no país do tamanho do nosso? Com certeza. É não só no Brasil como no mundo, né? Então, essa tem que ser uma meta não só do país, mas ela tem que ser uma meta regional e muitas vezes mundial. Então, há que se fazer um trabalho conjunto do país, com os demais países vizinhos, para que a doença não só deixe de acontecer no nosso país, mas também nas fronteiras do país. Então, é um trabalho organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e nessa ação conjunta entre os países, você consegue ter essa meta de erradicar doenças. O que faz uma doença deixar de existir? Depende da quantidade de pessoas que foram imunizadas? Isso é fundamental. A importância de manter altas coberturas vacinais, seja na rotina, então fazendo com que toda criança complete seu calendário vacinal. É importante que a mãe não só vacine para algumas vacinas, mas que ela complete todo o esquema vacinal. Tem vacinas que você precisa tomar duas doses, outras que você precisa tomar três, outras vacinas que você ainda precisa, depois de completar o esquema vacinal, ainda tomar um reforço. Então, é necessário que a mãe acompanhe esse calendário vacinal, levando a criança ao curso de saúde, porque ele vai olhar esse calendário e vai ver se a criança completou seu esquema vacinal. Só completando e fazendo com que todas as crianças tomem a vacina, é que você tem a chance de erradicar uma doença no país. E, além disso, é necessário que se façam as campanhas, como o caso da polio, que nós teremos agora no mês de junho, onde, independente de você estar com o seu calendário vacinal completo, é necessário que você tome uma dose de reforço e você se vacine novamente. Então, as crianças devem ser levadas aos postos de saúde, independente de estar com o esquema completo, o que nós chamamos de vacina indiscriminada. Então, às crianças, é necessário que todo mundo tome a vacina para se manter essas altas coberturas vacinais e você manter a doença erradicada, porque ela ainda acontece em outros países, da África, da Ásia. Então, nós temos o risco de ter a reintrodução do vírus no país. Então, é por isso a importância de, mesmo a gente tendo 24 anos sem ocorrência da doença no país, que se mantenha altas coberturas vacinais, seja na rotina, seja na campanha. É muito importante, então, a mãe guardar o cartão de vacinação com carinho, prestar atenção, ficar atenta às datas do reforço da vacina. É o caso de qual vacina, nesse caso? Essa é da poliomielite, né? Mas é importante, a carteira de vacinação é um documento, né? Então, do mesmo jeito que nós guardamos a certidão de nascimento, a nossa identidade, a carteira de motorista, de trabalho, a carteira de vacinação, ela tem que ser guardada. Não só na infância, mas nos adolescentes, nos adultos, porque é através da carteira de vacinação que nós acompanhamos se aquela pessoa está com o esquema completo de vacinação. E aí, é a partir dela que o profissional de saúde pode avaliar se essa pessoa precisa ser ou não vacinada. Então, é necessário que não só as crianças, né? Porque as crianças, nós temos esse hábito de guardar a carteira de vacinação, mas quando a gente chega na adolescência, na fase adulta, a gente perde essa carteira ou quando vai ao posto de saúde, a gente esquece de levar. Então, é fundamental que a população entenda que essa carteira, ela é um documento e que nós precisamos guardá-la e toda vez que for ao posto de saúde, levá-la a essa carteira de vacinação para que o profissional de saúde possa avaliar o esquema vacinal dessa pessoa, identificando se ela deve ou não tomar alguma dose complementar. Agora começou a campanha contra a gripe, né? Em todo o país. O foco são os idosos, as gestantes e as crianças. Isso, né? E além disso, os profissionais de saúde, né? Que têm o objetivo de manter o serviço de saúde funcionando, né? E eles também são uma fonte de infecção. Então, por isso, eles também devem ser vacinados. Então, nessa campanha, nós vamos vacinar as crianças de seis meses até dois anos de idade. As gestantes, né? E os idosos a partir de 60 anos. A vacinação contra a gripe começou em 99 aqui no Brasil, né? De lá pra cá, o quadro mudou muito? Foi bastante positivo? Com certeza, né? A importância da vacinação nos idosos, a gente já tem esses resultados. Há uma diminuição do número de casos de gripe e principalmente de casos graves de complicação, né? Porque o mais importante na vacinação da gripe é você evitar as complicações que advêm de uma gripe. E aí, é com essa vacinação que você evita os casos de pneumonia, né? Que aí esses casos podem levar a óbito. Então, a importância da vacinação é você permitir que essa pessoa não tenha casos graves de gripe e não venha a ocorrer um óbito. É muito importante, então, ser vacinado. É fundamental, né? Então, os grupos de crianças, gestantes e idosos, são os que têm o maior risco de ter casos graves de gripe e levando a complicações. Por isso, eles foram os grupos eleitos para serem vacinados. Há 12 anos, o sarampo, nenhum caso de sarampo é registrado aqui no Brasil. Isso significa que a doença está erradicada no país? Não, essa doença nós chamamos que ela está em fase de eliminação, né? Nós ainda não temos a certificação da OMS de que o vírus, que nós estamos com a doença eliminada no país. O que falta para conseguir isso? Então, o que falta? Como ainda existem outros países, né? Seja na Europa, seja mesmo na América Latina, que ainda tem ocorrência do vírus, então, a certificação, ela não acontece só num país. Ela precisa acontecer de forma regional. Por isso, a necessidade de que nós mantenhamos as nossas altas coberturas para que a gente não tenha o risco de reintroduzir essa doença no Brasil. Ela está eliminada da circulação do vírus do sarampo no Brasil. Mas como ele acontece em outras regiões, então, nós ainda não temos essa certificação. Mas nós precisamos continuar vacinando, estando em alerta da necessidade de manter as coberturas vacinais para que essa doença tão grave, né? Que pode levar também a complicações e a óbitos na infância, não volte a acontecer no nosso país. Esse programa incentiva pesquisas de vacinação com relação a outras doenças? Sim, não só pesquisa, mas nós hoje temos a vacinação disponível em todos os postos de saúde, de forma gratuita, para 14 doenças, né? Então, a gente vacina para meningite C, para pneumonia, pneumococo, para difiteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola. Então, realmente é um programa completo. Então, há sempre a busca para a introdução de novas vacinas, como agora o Ministério Cidade está planejando, que nos próximos anos a gente também inclua no Programa Nacional de Imunizações a vacina de hepatite A e varicela. Então, o objetivo do programa é sempre estar agregando novos imunobiológicos, visando ampliar o número de vacinas ofertadas e garantindo, assim, a diminuição de doenças na nossa população. Então, atualmente tem doenças que estão sendo investigadas? Sim, você trabalha no sentido de que toda essa gama de doenças, as doenças mais prevalentes, que têm maior risco de adoecer e morrer na população, então se busque vacinas para você diminuir essas doenças, né? O caso das meningites, né? Elas são um risco de adoecimento na população infantil, então se busca a vacinação desse grupo, como das pneumonias, né? Que também são uma importante causa de óbito na infância, então se tem a obrigação do Ministério da Saúde de tentar, cada vez mais, ampliar esse elenco de vacinas fornecidas gratuitamente à população, para que você possa estar imunizando o maior número de pessoas. O Brasil está preparado para enfrentar uma epidemia qualquer, como foi o caso da gripe suína? Então, o Programa Nacional de Imunização, junto com a área de vigilância epidemiológica, está se estruturando cada vez mais para enfrentamentos de, não só da gripe H1N1, como aconteceu em 2009, 2010, mas para qualquer outra doença que possa surgir, né? Como a gente pode ter o risco de ter uma epidemia da gripe aviária. Então, para isso, né? Tem toda uma estrutura de logística e trabalho, tanto da área de vigilância quanto de imunização, para que, ao se detectar rapidamente essas epidemias, se possa fazer umas campanhas de vacinação. É claro que ela não acontece imediatamente, quando acontece uma epidemia, porque você tem que produzir as vacinas, fazer toda a logística de distribuição, e isso demora, geralmente, de seis a oito meses, como aconteceu na H1N1. Nós somos o país que mais vacinamos, nós vacinamos cerca de 50% da população brasileira, aonde foram vacinados 90 milhões de pessoas. Então, isso é uma amostra de que o país tem uma capacidade rápida de responder a epidemias no enfrentamento da situação e atingindo altas coberturas vacinais, como foi no caso da pandemia da H1N1, aonde nós, em três meses, conseguimos vacinar cerca de 50% da população brasileira. Os números mostram que os resultados são ótimos, né? Sim, para vocês terem ideia, os Estados Unidos só conseguiu vacinar 40 milhões de pessoas, né? E nós conseguimos vacinar quase 90, né? Então, e com a estrutura que eles têm, mostrando que a nossa capacidade de organização do serviço de saúde, do SUS, ele responde muito mais rápido, né? E a população brasileira também, ela tem uma adesão muito forte ao Programa Nacional de Imunizações, e quando há um chamado do programa, ela responde prontamente, né? Mostrando a credibilidade da população brasileira nesse programa. Para que uma vacinação individual tenha êxito, é preciso reunir vários pontos, como, por exemplo, estar com a saúde em dia, a vacina estar em dia também, como é que é isso? Com certeza, né? A vacinação, ela é um dos fatores de prevenção para as doenças, mas você tem outros mecanismos, como na própria gripe. É necessário que você lave as mãos, né? Que você, ao tossir e espirrar, você use lenços descartáveis, né? Que você mantenha o ambiente limpo, então você tem que fazer toda essa gama de ações para que você evite a transmissão de doenças, né? Então, para outras doenças também você tem que, como a casa da hepatite B, uma doença sexualmente transmissível, você tem, além de utilizar, de vacinar, você também tem que fazer todo o sexo seguro, né? Utilizando camisinhas. Então, é fundamental que a gente mantenha as ações de prevenção, não só com a vacina. A vacina é um dos mecanismos, mas que a gente precisa utilizar os demais mecanismos de prevenção das doenças para que você atinja o maior número de pessoas e complete toda a gama de prevenção que uma doença precisa. Aí já pensando num todo, que é a vacinação coletiva, né? Com certeza, né? A vacinação coletiva, ela realmente é uma medida muito efetiva, porque à medida que você vacina um grande número de pessoas ao mesmo tempo, você tem um impacto rápido, né? Na vacinação. Diferente de outras ações preventivas que você precisa na mudança de comportamento da população. Mas é importante que a população não ache que só a vacinação, ela é o meio eficaz de você proteger contra as doenças. Então, precisa se conhecer para cada doença quais são os mecanismos de prevenção e você precisa adotar essas práticas seguras também. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo, né? Com certeza, né? Como eu coloquei, a credibilidade do programa, ela é reconhecida pelo atendimento da população vindo aos postos de saúde, seja nas campanhas ou na rotina, né? Hoje, nós conseguimos atingir altas coberturas vacinais para as crianças, né? Atingindo 95% de cobertura para quase todas as vacinas, né? E mantendo altas coberturas vacinais. Mas ainda precisamos melhorar na vacinação de adultos, né? Como é o caso da hepatite B, como é o caso da vacina de tétano, né? Onde a população adulta ainda não procura adequadamente os postos de saúde. Então, precisamos dar o exemplo, do mesmo jeito que fazemos com as crianças, de fazer com que a vacina do adolescente e do adulto também seja de reconhecimento internacional, como nós já fizemos com o nosso programa infantil. É bom a gente esclarecer às futuras mamães aí que é importante se vacinar contra a gripe e não tem problema nenhum para estar grávida. Com certeza, né? Essa é uma vacina de vírus morto, então não há nenhum risco de ter alguma complicação para a criança, né? No período gestacional, muito pelo contrário, né? A mãe, ela se vacinando, ela se protege da gripe, ela não tem complicações e ela não vai ter problemas, né? Durante a gestação. Então, é uma prática segura para a mãe e, consequentemente, para o seu feto. Ok, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar com vocês. Mais informações no www.saude.gov.br.svs Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.